1, 2, 3... Juntei! O que não está off? O que não tem? O que não tem? Eu acho que minha televisão... Não pode passar meu agro, hein. Langue, sim dá reshute, se dá Pode ver Belho Belho com o nome Ataque Belho Vou lá no Ninho A gente também Olha o Lago de Mokai em persa A parede bateu Se você parar de atacar, vou precisar do seu... Meu? Meu Vite? Eu vou lá no Ninho 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 Nossa, foi maluco Volta, volta, volta Volta rápido Volta Bate pra frente, velho Ele me empurrou, não foi? Mantém, mantém, mantém Union John, tá no John Geni, me dá berrece Pulsão não, no real Pulsão não Só da... 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 Da energética em mim Ó Tô todo mundo fumando isso aqui Cadê o Shudder ali druida? Ô Piro, você mandou o último Vortex para mim? Que só tem 3 ainda É